O Inter cresce na partida, olha o Tyson pegando na bola, lançando pra área, subiu o Bolívar, opa, o jogador ali da Universidade, chutou o jogador do Inter caído, que inclusive continua agora por lá, o jogador do Internacional caiu e o zagueiro da Universidade de Chile, o Vitorino, chutou a cabeça do Sorondo, vamos ver o lance, olha aí, Sorondo caiu, que isso? Isso é pênalti, a bola tá em jogo, o jogador foi atingido, independente de que tá no chão ou não, isso é pênalti, pênalti com expulsão, foi uma agressão, ele chutou o jogador no chão, ah, foi sem querer, ele visava a bola, pênalti.